Música Bom, ela inunda a sua sala, ela te abarca de uma forma como nada. Bom, estamos falando de que? Da TV, Sistema de Comunicação. O Ciência com Vida está aqui hoje mostrando aqui a população que é onde chegam exatamente as informações, as imagens para apaixonar você. A Sistema Brasileiro de TV que estamos falando não é o SBT, é sobre o Sistema de Comunicação. Estamos aqui com o Hudson e vamos falar sobre a questão de como funciona. Hudson, Sistema de TV, como que funciona? Bem, a gente está aqui na torre onde chegam os sinais. Então, por exemplo, uma emissora comercial, ela recebe o sinal via satélite, por exemplo. Essa torre aqui que a gente está vendo, que é uma emissora da Record, ela recebe via satélite na emissora, lá na sede em Valadares e transmite via essas antenas micro-ondas. Aquela ali, vou pedir depois para ele mostrar, aquela menorzinha ali, vem de lá através de repetidoras. Cada 50 quilômetros. A repetidora é o que? É, que ela reforça o sinal, porque se não o sinal sai de lá e não chega, chega muito fraco aqui, que a gente chama de atenuado. Então, precisa dessas repetidoras. Então, tem uma ali em Dom Cavate, até chegar aqui e também para as outras cidades. Onde ela quer jogar o sinal, do sinal dela, da Record, ela manda via repetidor. Então, está chegando ali, naquela anteninha, e lá em cima, lá de cima, ela joga aqui para a cidade, num canal VHF. VHF é a frequência lá da televisão, da TV local. Ah, tá. Essa frequência, ela faz diferença no tipo de imagem? Quando o cara está lá fazendo a questão, ele está sintonizando a TV. Ele está olhando essa frequência? É, exato. No caso, a gente fala VHF, essas TVs mais antigas, que não é a cabo, né? Que a cabo é outra frequência, né? Porque o sinal a cabo também, ele pega aqui, pega um link daqui, ou do satélite, né? No caso, via satélite direto, no caso, a TV a cabo local aqui, e manda numa frequência diferente dessa aqui. Essa aqui é para a cidade, né? Os canais abertos, né? Então, para o pessoal entender, tem diferença entre a TV a cabo e a TV aberta? Sim, muita, muita diferente. Exatamente. Uma que lá é toda digital, né? A TV a cabo vai via fibra ótica, né? Pela cidade, né? Tem a cabiação toda espalhada na cidade. E aqui não, aqui é via Wi-Fi, é ondas, né? Eletromagnéticas, né? Para você pegar lá na sua anteninha, na sua casa. É aberta, né? Esse sinal aqui. Então, por ser aberto, qualquer pessoa pode ter a sua TV, montar isso em casa? Ou tem um sistema, por exemplo? Não, aí no caso, ele tem que ter a TV, né? Que capta esse sinal VHF, né? E nós temos também na cidade agora o UHF, né? Porque antes o VHF vai dos canais 2 a 13, né? Você lembra lá que naquelas televisões antigas tinha um seletor, né? Que você girava assim, vai de 2 a 13. O UHF vai de 14 até 83. Cada canal desse é uma frequência diferente. Que o seu receptor, o seu aparelho de televisão tem, né? Um filtro lá que capta essa frequência, né? E aí são melhores. E agora também, em Garantino, nós temos uma novidade. Pouca gente sabe. Nós já temos aqui a TV de HDTV, né? Que é a televisão de alta emissão. Nessas antenas aqui, nós temos uma aqui, que é da Rede Vida, né? Ela é toda digital, um cinema, imagem. Canal 24 ou 23 no UHF, se não me engano, que já está aberta aqui na cidade. Então, você falou a questão de repetir. Quer dizer, gera imagem lá no estúdio, depois joga para a antena e ela vai sendo levada, é isso? Exato, é. E mesma coisa também, além... Nós temos aqui, por exemplo, a TV Nacional está passando também dessas torres aqui. Você sai, por exemplo, o sinal de Belo Horizonte e quando ela quer mandar uma imagem, né? Para a sede lá no Rio de Janeiro, né? Vamos dizer, a Rede Globo, por exemplo. Eles têm a sede lá. Ela pode transmitir ou via essa TED ou via essas antenas aqui, que são repetidoras. Aqui, no caso, é uma repetidora. A gente tem uma outra repetidora aqui, que é da Embratel, né? Que a gente fala aqui na cidade, que é a Torre do Embratel. E o sinal vem lá de Recife, passa em Salvador, passa em Valadar e vai passando até chegar aqui no Rio de Janeiro, né? Correto. É esses sistemas que a gente está vendo aqui também, de transmissão, né? Usa equipamentos para poder fazer isso funcionar. Você está falando da antena, sistema, mas existem vários equipamentos dentro. Por exemplo... O rádio, por exemplo, né? Tem que ter um rádio transmissor, que fica aqui, né? Numa casinha que tem aqui dentro, aqui, né? Alojado. Ele pega o sinal da antena e amplifica, né? Vamos dizer, dá uma vitamina para ele, né? Dá uma vitaminada. Ele chega fraquinho aqui, quase morrendo, estão fraquinhos. E esse rádio vai amplificar, né? Vai melhorar a qualidade do sinal, que vai para uma outra anteninha. Aí leva ali para essa torre, depois vai para Caparaó, passa em Vitória. E Cachorro da Primeirinha está chegando no Rio de Janeiro, né? Vai assim, amplificando o sinal. E aí, nisso, no Brasil inteiro, né? Tem que ter ligado. Ou fibra ótica, que a gente tem vários meios, né? Pode ser via satélite, pode ser via estação micro-ondas, que a gente fala, né? Repetidoras via micro-ondas. Ou via fibra ótica, né? No país todo, né? Satélite, estação de micro-ondas ou fibra ótica. São os três meios mais comuns, né? Ok. Bom, então o Ciência da Convida, agora, para entender esse equipamento dentro da TV, nós vamos dar uma viagem agora para dentro dos estúdios. É isso aí, vem com vida, que o Ciência te convida.